Música 2017, um ano antes das eleições, o cenário político foi bastante movimentado no Maranhão. Entre os assuntos, as convenções partidárias, definição de pré-candidaturas, a volta da ex-governadora ao cenário político, agora como pré-candidata ao governo do Estado. O governo Flávio Dino, a ação do Legislativo, a presença de pré-candidatos à presidência da República, a ação decisiva, importante esse ano, mais uma vez, da bancada federal do Maranhão no Congresso Nacional. Esses e outros assuntos nós vamos destacar nesta retrospectiva, avaliando o cenário político e as ações do campo político aqui no Estado do Maranhão. Música Para isso nós convidamos o nosso comentarista de política, João Coutrin, que a partir desse ano faz parte da equipe da TV Difusora. Vamos começar falando das convenções que marcaram esse segundo semestre, João. Vários partidos políticos ali se definindo em relação ao quadro que nós teremos já das eleições já em 2018. Enfim, a movimentação foi intensa nesse segundo semestre aqui no Estado, nos bastidores também. Nós tivemos um encontro do PDT. Ali nesse encontro teve um fato político importante, que foi o lançamento da candidatura do deputado federal Everton Rocha ao Senado. Ali a presença do presidenciável Ciro Gomes, que é pré-candidato a presidente pelo PDT. A presença ali do governador Flávio Dino. E ele anunciou nesse encontro, nesse encontro político, o seu primeiro nome ao Senado. E esse primeiro nome foi o deputado federal Everton Rocha, que ele será o candidato do grupo. Esse mandato parlamentar na Câmara o credencia. Junto com os outros partidos que haverão de nos apoiar na pré-candidatura à reeleição, apresentar o nome dele ao povo do Maranhão, para que ele possa chegar ao Senado e continuar a ajudar. Ajudar o Brasil, ajudar o Maranhão. E além do PDT, vários outros partidos. O PRB também fez convenção. O PTC, que tem o deputado Adivaldo Holanda como presidente aqui no Estado. E todos esses partidos definiram o apoio ao governador Flávio Dino e também a candidatura do deputado federal Everton Rocha. Outras convenções, outros encontros estão marcados para o próximo ano. E lá eles devem definir também o segundo nome. Devem definir o nome do vice na chapa também. Em que nesse ano, o próprio Carlos Brandão, que estava no PSDB, ele acabou saindo do partido. E agora ele se filiou ao PRB, o partido que deve integrar a vice do governador Flávio Dino. Ô John, esse ano de 2017 também foi marcado aqui pela presença, pela vinda, visita de pré-candidatos à presidência da República. Entre eles a Marina Silva, o Ciro, o Ciro Gomes também. O ex-presidente Lula esteve aqui na capital maranhense. É, começando pelo Lula. O Lula esteve aqui na capital maranhense. E ali ele fez um discurso ao lado do governador Flávio Dino. Aqui o Lula Adalberto, ele tem como aliado, né? Já que o Lula é do PT e o Flávio Dino do PCdoB, o Lula tem como aliado o governador Flávio Dino. E ali ele fez esse encontro aqui. Ele esteve em palanque, montado ali, em frente à Palácio dos Leões. E ali o Lula declarou, apoiou Flávio Dino. E Flávio Dino declarou, apoiou Lula. Lembrando que nas últimas eleições, o Lula sempre esteve ao lado dos candidatos do Grupo Sarney. No peito de 2014, ele apoiou o candidato Lobão Filho. Então, deve ser a primeira vez que o Lula apoiará o governador Flávio Dino aqui no estado do Maranhão. Outro pré-candidato que esteve aqui foi o Ciro Gomes. Inclusive, na TV Difusora, deu entrevista exclusiva, participou do programa Resenha, a ré-estreia do programa Resenha na TV Difusora. É, o Ciro também aqui. Outro pré-candidato que vai bem nas pesquisas, que pontua bem. Ele esteve aqui no estado do Maranhão. E também ali, também deve fazer uma aliança com Flávio Dino, né? Nesse campo, já que o PDT nacionalmente é aliado ao PCdoB. Também deve ser outro candidato, deve ser palanque aqui no estado do Maranhão. João, nós estamos aqui usando como cenário o plenário na GBI, que é o da Assembleia Legislativa. Esse foi um local de grandes embates nesse ano, sem dúvida alguma oposição e governo, projetos aprovados. Mas também um ano de afastamento do presidente da casa para cuidar da saúde, né? O presidente Humberto Coutinho teve que se afastar da casa, né? Da Assembleia para tratamento de saúde. Ele vinha conduzindo os trabalhos aqui na Assembleia de forma muito positiva, mas já aqui no finalzinho do ano ele teve um problema de saúde, né? Acabou se agravando um pouco. Ele teve que se recolher para repouso, fazer o repouso necessário, os tratamentos necessários, e assim assumiu o presidente interino, que é o deputado estadual Atelino Neto. Inclusive, teve um projeto aqui na casa, né? Em que, caso, com o afastamento do Humberto Coutinho, poderia ser feito uma outra eleição. Mas aqui foi aprovado um projeto na casa, na Assembleia Legislativa, em que não há outra eleição, mas assim, assume os nomes, os quadros, de acordo com os quadros estabelecidos. Como, por exemplo, o primeiro vice-presidente, Atelino Neto. Ele assume como presidente. Então, assim sucessivamente. E o Legislativo Municipal foi um ano marcado principalmente por discussões relacionadas ao Uber e outros serviços de aplicativo, né? Aquela briga constante com os taxistas, a presença deles ali na Câmara de Vereadores, pressionando de um lado, de outro. E também um ano em que tivemos projetos polêmicos que passaram pela casa, como aquele, por exemplo, o Escola Sem Partido, que foi também um projeto bastante discutido lá no Legislativo Municipal, John. Primeira questão do Uber, né? O aplicativo Uber, um projeto ali de regulamentação na Câmara, vai encerrar o ano, Andalberto, e ainda não foi votado esse projeto regulamentado. Está nas comissões. Até esperava que chegasse em dezembro, antes do recesso da Câmara Municipal, esse processo ali de iniciativa de autoria do vereador Paulo Vitor, ele fosse votado. Mas o Uber, com certeza, deve ser regulamentado no próximo ano. Aguardo o parecer das comissões, que deve sair em breve. E, com certeza, ele deve já ser implantado aqui na capital no próximo ano de forma regulamentada, disciplinada. Outro projeto foi a questão do Escola Sem Partido, um projeto polêmico, também de autoria proposta pelo vereador Chico Carvalho. O que significa esse projeto de Escola Sem Partido? É uma forma de que o professor não pudesse... Uma espécie de mordaça ao professor, para que ele não pudesse dar opinião relacionada a certos temas, né? Dentro da sala de aula. que ele se resumisse somente a dar a matéria, a dar aula específica referente à sua matéria. Então, vários representantes de entidades ali, de professores, foram à Câmara e fizeram o protesto, e o projeto acabou sendo arquivado. Nós falamos legislativo estadual, municipal, agora o federal. A bancada do Maranhão, esse ano, teve um papel fundamental no sentido de aprovar projetos no repasso de verbas federais aqui, para o Maranhão, para os municípios também, e a retomada de obras importantes como a BR-135, né? Esses foram alguns dos temas principais tratados pela nossa bancada, ao comando aí do Rubens Pereira Júnior, né? A partir desse ano, e que parece que marchou unida em determinados projetos, realmente, de interesse do Estado. Algo que não era tão comum ano passado, né? Bom, você foi ao ponto importante, no âmago da questão, que é referente à união da bancada federal maranhense, relacionada aos interesses da população maranhense. Ali a questão de recursos para a saúde, né? Recursos para os municípios maranhenses, a questão ali relacionada a vários temas na Câmara Federal. Então, a bancada federal maranhense, ela voltou unida, ela esteve ali unísona em relação a esses temas referentes aos municípios maranhenses, como a questão do FPM, aumento de verbas para o FPM, verbas para a saúde, para a educação. Eles cobraram do presidente Michel Temer, e o presidente Michel Temer acabou garantindo esses recursos para o Maranhão, que devem ser implementados e aplicados no próximo ano. A questão da BR também foi outro tema tratado ali pela bancada federal maranhense, ali na Câmara Federal, em que o presidente Michel Temer também acabou fazendo compromisso em relação a que essas obras terminem até janeiro, fevereiro do próximo ano, que finalmente a duplicação da BR-35 seja finalizada. No plenário, votações importantes aconteceram. A reforma trabalhista, por exemplo, e duas votações históricas do primeiro presidente da República denunciado por corrupção no exercício do mandato, do presidente Temer, as duas, claro, todo mundo já sabe, barradas lá na Câmara, mas o fato é que os maranhenses participaram também dessa votação, não é? Importante e histórica, John. É isso, Eduardo Alberto, votações importantes ali na Câmara Federal, das relacionadas, primeiro a questão do afastamento do presidente Michel Temer, duas denúncias relacionadas a ele por corrupção ali, e ele acabou sendo inocentado. E ali a bancada federal maranhense votou dividida, em relação a esse caso. A maioria dos deputados votou pela inocência do Temer, pelo não afastamento, na verdade, dele da presidência da República. Então teve essas questões polêmicas ali relacionadas na Câmara Federal. E a reforma trabalhista da Previdência ficou para depois do Carnaval, mas a trabalhista já foi votada e aprovada também, e o público pôde perceber, de fato, da bancada do nosso Estado, quem votou a favor e contra os trabalhadores. Isso, a reforma trabalhista aprovada, a reforma da Previdência ainda não aprovada. Ela ficou para o próximo ano, a data de votação, de início de votação, em 19 de fevereiro, depois do Carnaval, uma segunda depois do Carnaval. Os trabalhos de discussão nesse tema referente à reforma da Previdência começam no dia 5 de fevereiro. Segundo a análise dos deputados, essa votação não deve sair em 2018, por conta de ser um ano eleitoral. Falando, presidente, Michel Temer esteve aqui no Maranhão, uma visita tímida, né? Nem a imprensa teve acesso a essa visita do presidente aqui, à base aérea, ao centro de lançamento de Alcântara, né? Aqui no Maranhão, em Curulula, tem uma aprovação muito grande, né? O Temer não teve coragem de enfrentar o público. E nem a imprensa? E nem a imprensa. Foi uma agenda reservada, uma visita, né, ali fechada ao centro de lançamento de Alcântara, e ali ele passou só uma manhã. Ele foi só de manhã, fez uma visita rápida, conheceu as instalações, até porque é uma negociação do CLA de Alcântara com os Estados Unidos, e que os Estados Unidos possam assumir novamente, haja uma nova parceria, para que os Estados Unidos possam assumir o sem-classamento de Alcântara. Obrigado, John. Esse ano, mais uma vez, a Difusora 2018, no caso, ano que vem, a Difusora vai continuar acompanhando os fatos políticos, e agora fazendo, inclusive, essa análise, que a partir desse ano nós começamos a fazer com a participação de especialistas da área em todos os nossos jornais, em programas também, como o próprio Resenha, que é um programa que voltou nesse ano de 2017. Ano que vem tem mais, ano, inclusive, de eleição. E a cobertura você vai acompanhar aqui na TV Difusora. Eleito em outubro deste ano, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos vai comandar o Tribunal de Justiça do Maranhão nos próximos dois anos, a partir de janeiro de 2018. Além dele, outros dois membros estarão na mesa diretora do Judiciário Maranhense, Dorival de Jesus Serejo, o novo vice-presidente, e Marcelo Carvalho Silva, corregidor-geral da Justiça. Na cerimônia de posse, o presidente empoçado não conteve o choro, ao lembrar do pai, Liberino Santos dos Anjos, já falecido. Não podemos mais partilhar e nem ficar à margem, apenas vendo o que está acontecendo, principalmente com atos de improbidade. Os 70 anos do Tribunal de Contas do Maranhão foram marcados com homenagens à autoridades do Estado, entre elas o governador Flávio Dino, representado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares. O trabalho dos meios de comunicação na divulgação das ações e atribuições do Tribunal de Contas também foi reconhecido. O sistema difusora de rádio e TV foi representado pelo superintendente Zeca Pinheiro. O Tribunal de Contas do Estado, hoje com o seu caráter, inclusive, preventivo, para evitar que hajam erros feitos pelos gestores de uma forma geral, vem justamente contribuir para o desenvolvimento dos municípios e do nosso Estado de uma forma geral. Então, a difusora se sente muito honrada nessa homenagem e está ciente de estar cumprindo o seu papel junto à sociedade, que é prestar informações e levar também o entretenimento. O ano de 2017 também teve destaque o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público em todo o Brasil, mas eu destaquei principalmente o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público aqui no Estado do Maranhão, que, inclusive, esse trabalho desenvolvido aqui no Estado rendeu o prêmio para o Ministério Público, que, inclusive, está aqui na fachada do prédio do MP, primeiro lugar no prêmio CNMP 2017 de redução da corrupção, o Ministério Público do Maranhão contra a corrupção e a sonegação fiscal. Foi um trabalho desenvolvido em todo o Estado do Maranhão, destaque em todo o país, por conta disso, recebeu o prêmio, eu escolhi, citei esse prêmio na matéria, e do trabalho extenso desenvolvido pelo Ministério Público aqui no Estado. A gente recebe quase que diariamente denúncias que são encaminhadas pelo Ministério Público, a partir de investigações feitas pelo Ministério Público, com, claro, instituições parceiras, como a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas do Estado, que solucionaram problemas, efetivaram denúncias, inclusive, o ressacimento, proporcionaram o ressacimento de dinheiro que foi desviado de verba pública para incentivo, para que desenvolvesse, que desenvolva os municípios essas verbas que foram desviadas, que foram roubadas, literalmente, e que o Ministério Público, a partir dessa investigação, conseguiu, inclusive, o ressacimento. De olho em parcerias internacionais, o Centro de Lançamento de Alcântara realizou alguns testes com foguetes de pequeno porte. O primeiro deste ano aconteceu no mês de junho. O CLA quer utilizar a experiência adquirida com o veículo lançador de satélites para entrar na era dos lançadores de microsatélites, uma demanda hoje do mercado mundial aeroespacial que movimenta, em média, 300 bilhões de dólares. Foi consolidado todo domingo na Praça Benedito Leite tem Feirinha São Luís, uma opção de lazer para a família do Dovicense e para turistas. O projeto reúne produtos agroecológicos, exposição e comercialização de artesanato, artes plásticas e literárias, gastronomia e apresentações culturais locais. Já são 54 anos da emissora mais antiga do Maranhão, a TV Difusora. Na tela do Maranhense, todo dia, uma nova história. Quem nunca assistiu ao Zé Raimundo com seu jeito único de apresentar? Está no ar, a partir desse instante, mais uma apresentação do Eu, Você. Diga comigo! Rio Difusora agora! Há quase 25 anos na Difusora, Zé Cirilo é uma das personalidades da TV. Ele não abre mão desse lado popular. 22 anos na TV Difusora e nessa pequena retrospectiva do Zé Cirilo na TV, eu, com a nossa produção, destacamos o fato sensacional que muito nos emocionou e nos deixou muito cheios de vida, sabendo quem dá uma luz no fim do túnel para que a juventude, os adolescentes possam buscar os seus caminhos, não os seus horizontes. descobrimos Amanda Gomes, uma garotinha maravilhosa de Santa Luzia do Paruá. Mostramos o clipe dela aqui na TV e bombou milhares e milhares e milhares de visualizações. Não teve outro jeito. A chamamos, a convocamos e ela esteve ao vivo conosco. Amanda Gomes. E para você ter uma ideia do sucesso de Amanda Gomes, eu estou sabendo que ela vai participar do Réveillon na minha terra, na cidade de Pedreira, não é não? Você vê o sucesso de Amanda Gomes, que foi descoberta aqui no Zé Cirilo na TV e quem sabe vai bombar para o Maranhão, para o Brasil e quiçá para o mundo, porque dentro da net não tem espaço sideral, não é não? O mundo, como eu disse várias vezes e continuo dizendo, virou uma bola de Gucci, pequenininho. O Tudo de Bom faz parte desses 54 anos da TV Difusora. Esse que foi um ano muito diferente, cheio de desafios, cheio de mudanças para a gente, para a nossa equipe. Nós fomos para o sábado e nós tivemos aí todos esses finais de semana de 2017 com vocês. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco foi a nossa participação no Teleton. A gente trouxe um material bem legal onde a gente exibiu um especial. A gente fez uma campanha aqui no nosso programa com o mascote, o nosso Mocotó que arrecadou dinheiro e a gente levou a nossa doação lá para as crianças da AACD. E a gente finaliza mais um ano com um saldo positivo na espera das novidades que estão por vir e todos os projetos novos que 2018 promete para a gente. TV Difusora Há 54 anos junto com você. Neste ano tivemos a estreia do Resenha no primeiro programa nós entrevistamos o presidencial Ciro Gomes tivemos com o convidado do Resenha o governador Flávio Dino autoridade do judiciário autoridade do legislativo artistas fotógrafos cantores também um programa super bacana foi a Universal da Difusora nós recebemos uma série de convidados atuais funcionários ex-servidores da casa foi um programa super bacana super divertido eu recebi de volta em 2018 com muitas novidades a gente deve ter um novo programa um novo formato e conto com vocês audiência que siga com o Resenha com essa pauta ampla que a gente possa ter vários olhares sobre São Luís e sobre o Maranhão